Xingar muito no Twitter não resolveu, então aquele fucking gordinho mimado precisa saber, o tempo da força chegou! Maldito homem lalanja, vai na coleia do sul e em vez de lhe responder as minhas ameaças, prefere falar de um tal gordinho mimado que eu nem sei quem é. Creio que esse porco imperialista que não sabe admirá-la a verdadeira beleza, se lhe fere ao senhor glorioso líder. Quem tem verdadeira beleza? O senhor magnífico líder. Você acha? O mundo sabe. Então como você deduziu que o gordinho mimado ao qual o homem lalanja se lhe fere sou eu? Tá, Atila, até puxar o saco nesse país é perigoso. O homem lalanja falava de mim. Não, claro que não! Mas se o general Pissu Chai associou a mim, outros cidadãos da nossa gloriosa república democrática popular da coleia com o mesmo distúrbio cognitivo podem pensar o mesmo. General Xinhon, o povo não pode saber dessas ameaças vazias. Essa notícia precisa ser proibida. Perdão glorioso líder, eu não entendi. Nem tudo é para ser conhecido. Mas é tarde demais. Como tarde demais? Acabamos de assisti-lo à ameaça dele na televisão. A essa altura milhões de cidadãos já ouvi-lam. Ah, isso não era televisão, é internet. Assisti pela minha led privada de wi-fi. Internet? Wi-fi? O que é isso? Nem tudo é para ser conhecido. Eu não entendo o que eles falam, mas esse chardes.com.br lá do Brasil tem um gordinho muito engraçado. Se o povo tivesse internet, eu mataria quem não curte as chardes, quem não se inscreve no canal e não acompanha pelo Facebook. Tchau, tchau, tchau.